O Camarim Vão se amortecendo E a orquestra ataca O acorde inicial No Camarim Nem sempre a euforia Artista de mim mesmo Nem posso fracassar Releio os bilhetes Pregados no espelho Me pedem que jamais Eu deixe de cantar Caminho lentamente E entro, encontro a luz E a garganta acende Um verso sedutor O corpo se agita E chove pelos olhos E um aplauso escorre Em cada refletor Pisando esta ribalta Cantando pra vocês De nada Sempre cantam Seja ou não verão O corpo se agita Seja ou não verão O corpo se agita E o corpo se agita E o corpo se agita O corpo se agita Como assim E a garganta acende